Mais um evento aqui na Praça Santa Teresinha O que que começar com essa? Sabo, soube, salsichão O que que começar com D? Galerinha e tubarão O que que começar com U? Surubu e não sei não O que que começar com D? Gente, que lindo! Que lindo! Ai, Fernanda! Fernanda, que lindo! Não tirei foto, mas filmei É, porque não tô conseguindo a foto Mas eu quero uma foto Que lindo! Que lindo! Gente, que tudo! Muito linda! Ela tá ficando Vai lá pra você, né? Olha a foto Cuidado! Olha lá Olha lá Tô doida Ai, ó Gente Olha aí Olha O que é isso? 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 O que é isso?